Vá, vás! Olá, amigos! Muito bom dia! E com quem é que nós estamos? Com a Catarina Teles, na Rádio Clube Maranhais. É verdade. Bom dia. Hoje está aqui frio, não? Está um bocadinho. Mas vamos aquecer isto com o bar do Lajinha. É verdade. Aqui dentro do estúdio já começa a aquecer. Já estamos a ouvir o escurinho do cinema, na verdade. E somos sempre muito bem recebidos aqui na Rádio Maranhais. Muito obrigado por nos receber. E podemos dar o número? Daqui a um bocadinho também vamos fazer um passe a tempo. Sim, podemos dar o número. 2, 6, 3. Só um bocadinho, Catarina, que eu ligo-me aqui ao direto e escrevo para o pessoal poder ligar. Vamos lá. E depois avisamos assim que pudermos. Exatamente. Vamos ver as chamarinas. Então, o telefone é o 2, 6, 6. Não, 2, 6, 3. Ah, 2, 6, 3. 5, 9, 5. 5, 9, 5. 5, 9, 5. 5, 8, 2. 5, 8, 2. 5, 8, 2. Então, o número do telefone é o 2, 6, 3. 5, 9, 5, 5, 8, 2. E já vou deixar aqui para o pessoal que se querem ligar. Aqui a pouco, não é? Sim. E já temos aqui um pessoal a ver, sim senhora. Estão atentos. Estão atentos. Está aqui o pessoal todo ligado à internet. Aqui em direto de Marinhais. Italina Lourenço, Fernanda da Ferro, Paulo Jorge. Olha, o Paulo Jorge diz assim. Olá, que locutora muito bonita, Catarina. Obrigada, obrigada. De acaso, também acho muito bonita. Parabéns. Obrigada. Temos já Paris. A Dina Carlos está a mandar uma mensagem de Paris. Temos a Sónia, que nos diz bom dia. Temos a Maria Cecília, que diz oi. Temos a tia Célia da Agualva, que é a Agualva de cima. É onde eu vou fazer a mensagem de ano. De ano. Já falta pouquinho. Já falta pouco. Já está aí. Este tempo trouxe muito rápido, não foi? É verdade. Já estamos quase no Natal. Eu acho que quando chega a uma certa altura, parece que o tempo passa mais rápido. Aliás, vocês agora em breve vão ter uma noite fada, não é? Já no próximo sábado. Já no próximo sábado. Já no próximo sábado. Já no próximo sábado, a partir das 20 horas, no restaurante Parque Real, patrocinante de nossa hora, com todos estes fadistas. E onde vai haver também a final do concurso de fado, onde estão seis concorrentes a concurso. O primeiro prémio de 500 euros. Uau! O segundo 250 e o terceiro 150. Espetacular. Portanto, é na quinta do Parque Real. É já no próximo sábado. É por inscrição? Só pode se inscrever? Por inscrição, para o 263-595219, aqui da rádio. Sim. Ou diretamente na rádio, ou no Parque Real. Curioso. Tem uma Amália Rodrigues. É verdade. É a Amália Rodrigues. Ela é de Vila Franca de Xira. E é a Amália Rodrigues também uma homenagem à outra Amália que já faleceu. Muito interessante. Realmente é engraçado. A coincidência dos jogos. O António Fico de Baixo. Que quase toda a gente conhece. Depois a Helena Leonor de Santarém. E o António Pepe e a Elisabiana de Salva Terra de Mar. E vamos começar. Sim. Olá então para todos os ouvintes da Rádio Barinhais. O meu muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma hora de emissão. A partir de agora e até às 17 horas, como é habitual, Catarina tem-nos a fazer-vos companhia. Esta hora conta com o patrocínio já habitual do restaurante Parque Real, no Valqueimado. E hoje, nesta primeira hora, temos um convidado, e já está connosco, o Lajinha, com o seu novo CD, que justamente acabamos de ouvir um dos temas que pertence ao álbum e dá título também o No Escurinho do Cinema. Olá, Ricardo. Antes de mais, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Obrigada também por ter cedido aqui estes minutos à Rádio Marinhais para nós conversarmos um bocadinho. Eu vou pedir ao Ricardo que me conta um pouquinho da história. Eu sei que começou por tocar acordeão, não é? É verdade, sim. O acordeão é um instrumento que eu toco desde os meus 6 anos. E depois... E ainda foi há pouco tempo. Ainda foi há pouco tempo. Aliás, já vão lá uns aninhos, não é? Eu neste momento tenho 31 anos. Portanto, é uma questão de fazermos aqui... A contabilidade. A contabilidade. Então, o acordeão foi um instrumento que foi incentivado pelos meus pais a aprender a tocar. Fui para uma escola de música, na altura. E depois, passado uns anos, de andar lá na escola de música, por influência da minha professora de música, cheguei até à música de bairro. E é desde então, desde os meus 14 anos, que estou a tocar música de bairro. E fazendo este percurso que veio, entretanto... Com temas bastante divertidos também, porque nas festas de verão e nos bailariques também queremos temas animados. Sim, a minha política a nível de música de baile, que é assim que eu me apresento normalmente, é sempre na ótica de divertir o pessoal, trazer boa energia às pessoas, trazer animação e fazer com que as pessoas saiam das cadeiras e que vão todas dançar. E que esqueçam também um pouquinho os problemas do dia-a-dia e que aprendam a divertir-se um bocadinho e a esquecer as coisas menos boas. Sim, exatamente, porque muitas vezes nós, as músicas de baile, não vamos só em grandes cidades, também vamos à festa de aldeia. E a maior parte dos locais não tem mais nenhum evento cultural a não ser um bailarico, que se faz no verão ou que se faz mais na época do Natal, etc. E então o que acaba por acontecer? Nós também somos um pouco os agentes ali da alegria, da animação, da novidade na terra e é um pouco isso que eu tento fazer, trazer animação e alegria com estas músicas. Tem um papel bastante importante também na parte da cultura e da divulgação da música e das nossas raízes. Sim, nos meus bailes, nos meus espetáculos, eu costumo a maior parte do repertório a música portuguesa, a música tradicional portuguesa. E depois é um repertório muito variado, portanto as pessoas podem dançar uma valsa, podem dançar uma marcha, podem dançar o Fox, dá para dançar a Kizoma, o Funaná. Depende ali um pouco do público que tem à minha frente, não é? Porque as pessoas com mais idade que gostam do acordeão, que gostam destes sons e que estavam muito habituados a dançar aqueles ritmos mais agarradinhos, mas depois também para os jovens há todo um outro género. Mas sabe, Catarina, é muito engraçado, a atualização dos temas é muito engraçada, porque nós temos hoje pessoal já assim com uma faixa etária mais elevada, que já não gostam de ouvir aquela música mais triste, já não gostam de ouvir aquele, digamos, o Fado, etc. Também gostam, mas se calhar gostam mais. Ainda há pouco dávamos aqui a falar da vossa Noite Fados. Porque também, também ligado ao Fado, cada vez mais jovens também a cantar e o Fado aqui também com uma nova roupagem. Portanto já não são só aqueles Fados tristes, mas também agora um género diferente, com outra melodia. O que é que acontece? Temos assim pessoal que gostam de ouvir o Fado, gostam de ouvir tudo isso, mas o que é que acontece? Acabam por, se calhar, preferem ouvir o Fado numa Noite Fados, não é? No bailarico de acordeão gostam mais de ouvir a música para abanar o capacete, para largar o pó e acabam por, gostam de dançar a valsa também. Ora bem, porque são géneros diferentes. A Noite de Fado mais silenciosa, enquanto o baile é completamente diferente. É realmente para a pessoa se divertir. Sim, para ter boa energia, para animar e para as pessoas também terem o corpo a dançar. Gostam de dançar assim, uma das músicas que o pessoal gosta de dançar, que é um pouco mais lento, é o tango. Continuam a gostar muito de dançar o tango. Que também nem toda a gente sabe dançar. Sim, o tango tem ali uma métrica especial. Mas há muita gente que ainda sabe dançar e dançam muito bem, muito bem o tango. Gostam muito de dançar a valsa e agora também mais recentemente a Kizomba já faz parte do... É verdade, quase toda a gente, que eu por acaso não sei muito bem, mas quase toda a gente já sabe dançar. A Kizomba é perfeito também. Sim, sim, sim. Ricardo, falando um pouco sobre o trabalho discográfico que este foi lançado agora, quantos trabalhos já lançou o Ricardo até agora? É verdade. Este é o terceiro trabalho a solo. Depois eu gravei mais dois trabalhos com um grupo de música leitejana que se chama Muzumentos Valentez. Portanto, este será o meu quinto trabalho, terceiro a solo. Terceiro a solo, mas já com uma grande escola também para trás. Portanto, não chegou agora à música, já traz realmente aqui o trabalho de casa todo feito. Olha, como nós dizemos no Valentez, os trabalhos em estúdio dão uma grande trabalheira. Ora bem, ora bem. É preciso retirar, mas este trabalho que agora estou aqui a apresentar, que se chama Muzcadinho de Cinema, é que é bom. É um trabalho que fez com que eu crescesse profissionalmente e também pessoalmente. E é diferente também entre o Ricardo estar a solo e estar com o grupo, portanto, estar com mais eventos. Claro, porque a solo... A responsabilidade... Tenho uma amiga minha que diz assim, se não fores tu, vai tu mesmo. Ora bem, se acontece alguma coisa, não há livro, não há livro. Sim, não há limanta, não há... Paraquedas. Se bem que um trabalho discográfico é um trabalho de equipa. Porquê? Porque a minha visão sobre os trabalhos discográficos, e uma vez que nós no baile temos liberdade para tocar um pouco de tudo, é muito diferente de um cantor. Normalmente os cantores encendem-se num estilo ou mais popular ou num estilo mais romântico e depois acabam por ter ali várias músicas direcionadas para aquele género. No baile cabe tudo, não é? No baile dá para ser o mais animado até ao... Até porque as pessoas quando pedem, não pedem sempre a mesma coisa, não é? Têm gostos diferentes também. Sim, e nós trabalhamos muito com o improviso, porque eu vou tocar aí numa festa e depois imagina, a Catarina vai à festa e diz assim, olha agora tocas aquela. E depois vem a amiga da Catarina e diz, ah não, essa não, eu quero antes a outra. Portanto, e aquilo... É um bocadinho discos pedidos, não é? É como se calhar vocês também fazem aqui nas nossas emissões, tem que ter uma lista enorme, tem que ter ali um estofo enorme para se poder satisfazer o público, é o mais importante. Mas como eu dizia, é muito importante reforçar aqui um pouco este trabalho de equipa. Eu, no meu trabalho, tenho 19 músicas. E porquê que tenho 19 músicas? Porque eu fui falar com os meus amigos que compõem músicas, que disse assim, olha, eu gostava de... Vou agora lançar um novo CD, gostava de criar alguns temas teus, vai lá o que é que podes escrever. Gostava de uma música assim, de uma música assada. E então, temos um dos autores que é... que tem, digamos, mais faixas, que é o Álvaro Fabião. Ele entusiasmou-se com a escrita e fez-me 6 músicas. E eu já tinha ali um alinhamento. E depois também queria-me ter músicas do Alé Pereira. Portanto, estes colegas que eu estou a falar são músicos de baile, que além de serem músicos de baile, escrevem... São compositores também. Sim, exatamente. Depois também tinha a Maria Alice, que é uma autora da minha terra, que eu gostaria muito de incluir ali os temas. A conclusão, olha, quase perdi os travões... Quase que dava para dois, já dava para dois travados, não é Ricardo? Exatamente, exatamente. E então foram paradas 19 faixas. E depois, também uma marca que eu gosto sempre de deixar, porque eu sou alentejano, mas eu gosto sempre de dizer que sou alentejano, porque é muito importante nós, apesar da zona geográfica onde estamos, e hoje eu estou fora da minha zona geográfica, estou, digamos assim, a espalhar o meu trabalho, a divulgar... E agradeço aqui à Rádio Maranhais por abrirem os microfones a pessoas como eu, pequenos músicos como eu, que estamos agora a divulgar o trabalho. Sim, porque também temos de ter orgulho onde nascemos, nas nossas gentes, e tentar também mostrar o lado bonito do sítio onde vivemos. Sim, claro que sim. E as nossas... E os alentejano sabem receber muito bem. Ah, isso a comida... A comida é um problema, aliás, nota-se, não é? Eu gosto sempre de deixar essa marca, porque, por exemplo, eu quando vou para estrangeiro, fazer estrangeiro, nós encontramos muito pessoal, sempre com muito orgulho da terra, do país, e porque não mostrar que somos alentejanos? Ainda agora cheguei aqui à Rádio e trazia o capote alentejano. É verdade, é verdade, o capote é um dos trajes característicos também. Exatamente, que agora está outra vez na moda. É verdade. E temos de estar aqui atualizados, daí eu avergar aqui o capote. E então... E dá jeito. Agora para o frio, sim. As duas coisas, dá jeito, porque está muito frio, e também para mostrar realmente aquilo de bonito o alentejo tem. E tem muita coisa. E então, para destacar e para ser diferente também, porque hoje em dia os CDs, não é? Tudo tem uma certa tendência a acabar. Hoje em dia temos o digital, que já está a vencer muito. E então, para destacar, para que as pessoas ainda tenham vontade de comprar o CD por lojinha... O CD. Porque é diferente. Eu costumo dizer que é muito diferente. Nós no CD, ao pegarmos o CD na mão, dá para vermos as letras para selecionarmos a música que... E tem um cheiro e... É diferente, não é? Eu acho que é muito interessante esta parte do CD em si. E então, para me destacar, para que as pessoas ainda tenham vontade de comprar o CD por lojinha... Aliás, quem tiver a ouvir pode comprar o CD. Está disponível. Saiu em Agosto. Estou agora a fazer promoção, mas este CD está assim em Agosto. Para me destacar, o que é que eu fiz? Lembrei-me que era de mito, a meter uns versos típicos alentejantes para abrir o CD. Então diz assim... Raparigas e rapazes, não se fartem de bailar. Só toco na minha gaita para vos ver reedupiar. Quero ver os puladinhos e mais coisas que eu não digo, vendendo aquelas partes lá por baixo do um ombigo. Vá a balho! E agora a Catarina diz assim... O que é que quer dizer? Vá a balho! E o vá a balho quer dizer... Vamos à dança! É uma expressão típica alentejana. Conhecia? Ora bem! Ora bem! Por acaso, não. Há muitas... Eu gosto de... Se bem que eu também sou ribetes, mas eu já quase... Próximo do alentejante... Acho que as tradições misturam-se um pouco, não é? Também tem ainda um bocadinho ali daquele sotaque. Mas gosto muito de ouvir. E há alguns... E voltando ao fado também, porque o António Guipas também é alentejano. E tem alguns fases onde curiosamente também prega muito o vocabulário do alentejo. Sim. Que é curioso também, não é? Às vezes procurarmos palavras da nossa terra e aquilo que elas querem dizer. Portanto, os sinónimos que são utilizados noutras terras também para definir. Sim. Há expressões muito, muito engraçadas. E o alentejo é muito rico. Como vocês aqui também têm. Eu tenho alguns amigos daqui. Daqui. Sim. E o pessoal acaba sempre por se divertir e conviver. E sobretudo saber lidar muito bem com essas diferenças que há de terra para terra. Mas que no fundo nós temos que ter orgulho no nosso país. Porque é o nosso país que temos que levar para a frente. É Portugal. É verdade. É verdade. É verdade. Aí muitas das vezes acabo por ficar só um pouquinho esquecido. Mas temos muita coisa boa que podemos mostrar também. Muito bem. Então ainda agora fomos, pelo terceiro ano, fomos agora distinguidos como o melhor país para se fazer férias. Ora bem. Ora bem. É verdade. E muitas das vezes acabamos por ir para fora e esquecermos um pouco daquilo que temos. Porque aqui temos as várias regiões com características diferentes. Portanto, aqui encontramos quase um bocadinho de cada outro país no nosso próprio. É verdade, Catarina. Mas diga-me lá. Desde a pessoa, digamos, mais exclusiva, desde as profissões de elite, até as profissões mais do dia-a-dia, até a profissão rural, diga-me lá quando chega aos centros populares se toca a música de baile e se não se come uma sardinha no pão. Toda a gente faz isso. Toda a gente faz isso. Toda a gente faz isso. E quem não está cá, não é quem está fora do nosso país, também sempre com essa vontade de voltar e são sabores que acabam por ficar. Os nossos imigrantes, eu acho que eles têm um papel muito importante. Eu acho que eles são um dos embaixadores de Portugal. Aliás, sempre que viajo para o estrangeiro, e eu já vou muitas vezes atuar na Suíça, em França, agora no novo ano, vou ter a oportunidade de ir a outros países, a ir a Europa. Onde os nossos portugueses lá fora também têm uma forma muito característica de receber, porque têm muito a saber o que vai estar. Muitas saudades. Mas, vou-lhe dar aqui um pequeno exemplo. Há um tempo atrás, eu estive em Paris, fui lá a atuar, e depois fomos à Torre Eiffel. E, por acaso, fazia-me-nos acompanhar dos tios, e o meu tio levava um canivete suíço com ele. Não é permitido levar um canivete suíço para a Torre Eiffel hoje em dia por causa das questões de segurança. Mas, por sermos portugueses, por verem a nossa identificação, e os portugueses como estão tão bem vistos, a segurança permitiu, excepcionalmente, que ele pudesse entrar sem perder o seu canivete suíço, portanto estimava. Portanto, isto só para vermos como é que os portugueses estão tão bem vistos lá fora. Porque, às vezes, a nossa comunicação social transmite muitas das coisas negativas, muita desgraça que acontece aqui. Mas, depois, Portugal tem tantas coisas boas, tantas festas bonitas. Os trabalhadores, os portugueses, estão muito bem vistos lá fora. Às vezes, só por ser português, já pode receber um contrato de trabalho. Porque são bem vistos, não é? E isso, às vezes, acaba por não passar. E é um pouco isso, essa mensagem que tem que levar aos nossos imigrantes. É uma mensagem de esperança para que sintam a positividade e que sintam que nós estamos de braços abertos cá, para perceber quando eles vêm cá no mês de agosto ou quando vêm a exemplo. E para mostrar-nos tudo aquilo de bom que se faz na nossa terra e aqui na nossa região. Exatamente, exatamente. Ricardo, vamos ouvir aqui mais um tema, antes de depois sairmos para os comerciais. deste trabalho, não sei se queres destacar algum dos temas que mais gostes. É um pouco difícil escolher um dos temas que eu mais gosto. Mas, temos aí um tema que é muito mexido e há pouco tempo eu tive a oportunidade de levar, de apresentar na TVI e na RTP esse tema. E as pessoas, infelizmente, estão gostando muito, que se chama No Baile Todas Mexem. No Baile Todas Mexem. Então vamos lá ver se eu consigo aqui colocar-se para passar. É assim bem mexidinho e agora, aqui como na vossa região está um pouco frio, assim quem estiver a ouvir a rádio pode bater o pé e quem sabe até dançar. E dançar um bocadinho. Então vamos fazer assim, vamos sair aqui um pouquinho para os compromissos comerciais, nesta hora que conta com o patrocínio do restaurante Parque Real, no Vale Queimado, onde também vamos realizar a nossa noite de fado já no próximo sábado. E atenção, se ainda não marcou a sua mesa, pode ligar para o 263-595-219, 263-595-219 para fazer a reserva. Tem até a próxima quinta-feira para fazer a marcação. Nós vamos dar aqui um pulinho aos compromissos comerciais e voltamos depois para ouvirmos mais um dos temas do Lajinha, o nosso convidado de hoje, No Baile Todas Mexem. Olha, temos aqui o Sr. Benjamin Ferreira, que diz assim, Rádio Maranhais, eu gosto de ouvir, muito boa música. Obrigada, obrigada. Temos aqui um ouvinte da Rádio Maranhais, ligado aqui ao nosso direto. Temos a Naomi Acosta, que nos vê de Setúbal, que diz, viva o Lajinha, grande divulgador da música portuguesa. O Paulo Jorge diz, um grande abraço para o Lajinha. Temos aqui muita gente a escrever isso. Muita gente a ouvir, muita gente a ouvir. Temos o Carlos Jorge, que diz que gosta do papilão, pronto. Ainda bem, é de cortiça, por acaso, é de cortiça. Mais uma homenagem aqui ao nosso país. Temos o Vitor Monteiro, que nos vê da Aldeia Nova, que é do distrito de Viseu, que diz, bom programa. É verdade. Temos também a Dina, que já falámos há pouco, que nos vê de Paris. Olha, a Dina é que nos levou lá à Torre Eiffel. A Torre Eiffel. Sim. Beijinhos, beijinhos aí para todos os que estão a ouvir. E nos sintonizem em Rádio Maranhais, 102.5. 102.5 ou no online. Ou no online. www.radiomarinhais.pt Exato. E temos também a Alie Silva, que nos vê do Algarve. Um beijinho para o Algarve, São Marco Leandro de Messines, pertence ao Conselho de Silvas. Nesta altura estamos em quase todo o ano. É verdade. Temos também aqui a Débora Almeida. A Rádio Maranhais é um espetáculo. É um óbvio. É um óbvio. É um óbvio. A Débora Almeida, que nos vê da Ilha do Feial, Açores. A Débora. A Débora costuma participar connosco também. E agora estamos a dizer adeus. Não sabem para quem. Temos aqui um óbvio. Dizemos adeus lá para casa também. Adeus. Temos a Cláudia Fonseca, que nos vê de Zurique. A Cláudia Fonseca tem sempre uma expressão que é... Agora diga assim. Catarina, vamos ali almoçar. E a Catarina responde. Se ninguém disser o contrário, ela diz sempre isso. Qualquer coisa é se ninguém disser o contrário. É muito engraçado. Um beijinho. Ela é muito animada. Muito animada. Temos uma brincadeira. Temos que fazer esta brincadeira. Contamos até três. Um, dois, três. E depois dizemos ao mesmo tempo. Uau. Então vamos lá. Um, dois, três. Uau. Temos que animada, não é? Temos que animada, não é? Tem que ser. Temos que ter uma manhã assim animadinha, mexidinha. Vamos a isso. Fazer-se que já vão começar a ligar também. Sim. Vamos deixar aqui o telefone outra vez. Sim. Que é o 263-595-52. 595-52. Temos a Cristina Félix. Diz bom dia a todos. Bela entrevista. Muito obrigado. Obrigada. Estamos cá para animar o pessoal. Obrigada, obrigada. São 20 temas, não é? São 19 temas e os versos típicos são religiosos. Sim. Temos a segurar um pedido. Estão a segurar um pedido. Estão a segurar um pedido. Sim. Temos a Saraia Rosa que diz olá Ricardo. Olá Saraia. Temos a Ana Parrinha que é fadista. É uma alentejana de Beja. Vem um fadista de Beja. O Carlos Filipe que é concorrente. Oh Parrinha, se calhar conhece o Carlos Filipe. É aqui na noite de Carlos Filipe de Beja. Temos aqui o cartaz da noite de fados da Rádio Maranhais. Se estão aqui na região e querem participar esta noite de fados, é já no dia 7 de dezembro. É na quinta, está conhecida, não é? Quinta do Parque Real. Quinta do Parque Real. Tem aqui um elenco de luxo. E tem aqui alguns concorrentes. E o que é muito engraçado é que tem os artistas convidados e depois tem os concorrentes que vão a concurso. Ou seja, tem um prémio. Sim. E um prémio é bom. Primeiro prémio é 500 euros. 500 euros para o primeiro prémio. O segundo prémio é 250 euros. E o terceiro, Salve R, 150 euros. Aliás, temos aqui mais do que um alentejano. Temos o Carlos Filipe e depois temos o Paulo Falcão que é da Raiolos. O Carlos Filipe de Beja e o Paulo Falcão da Raiolos. O Carlos Filipe de Salve R tem um café em Beja. Ah é? Eu nasci em Beja, tenho lá muitos. É, tenho lá muitos. Que venham todos, que venham todos apoiar porque o público também vai votar. Que engraçado. Aqui falem de ter, não é só, tem... Se calhar são os concorrentes também, o guitarra, uma pessoa da rádio, o guitarra e o viola, os músicos, mas o público também. Portanto, os concorrentes são o Carlos Filipe, a Dina Mendonça, a Elvira Roldão, a Juliana Santos, Leonardo Pereira e o Paulo Falcão. Sim. De cada um desses sitos. De cada um das terras. Portanto, temos Beja, Tomara, Abrantes, Lisboa, Santarém e Arraiolos. É verdade. Um bocadinho aqui, só falta aqui o vinho quase. É verdade, é verdade. Espetáculo. E estamos então de volta nesta nossa hora. Hoje com um convidado, o Lajinha está connosco a apresentar-se o novo trabalho discográfico no escurinho do cinema. No bairro todas mexem o tema que escolhemos para abrir esta hora. E a partir de agora eu também vou deixar-se a linha aberta para que você participe connosco. O 263-595-582 é o número para onde pode ligar para participar connosco para dizer quantos temas acha que estão incluídos neste CD do Lajinha. Portanto, quantos temas no total acha que estão incluídos neste CD do Lajinha é a pergunta lá para casa. E cá estamos, não é? Também estávamos há um pouquinho a falar para a página na internet do Ricardo Lajinha. Muita gente aqui a ver o nosso directo, não é? Muita gente aqui a ligar-se e então vou apelar também aqui ao auditório da Rádio Maranhais. Se quiserem ver-nos, podem ligar-se através... é o meu último nome, é Lajinho. Lajinho. Lajinho Oficial. Escrevem isto tudo junto. Lajinho Oficial. Lajinho Oficial. Vem o directo aqui a entrevista da Rádio Maranhais. Para verem como nós estamos bonitos. É verdade. E estávamos a falar em off também que o Lajinha traz o Lajinho em cortiça. É. Portanto, tinha que ser também. Uma homenagem à nossa região. Eu sou de Coruj, a capital mundial da cortiça. Exatamente. E nós no Alentejo também temos muita, muita cortiça. Agora vamos tentar que há que falarmos das coisas bonitas. É importante aqui os nossos produtos... São pequenos detalhes, mas podem fazer a diferença. Claro que sim. E nós que somos conhecidos de muita gente, é importante também fazermos esta marca. E divulgação. Usarmos os nossos produtos portugueses. Por exemplo, este laço é feito em Santiago de Peçém. É por um artesão lá da terra. E eu gosto sempre de apresentá-lo porque realmente dá aqui uma imagem diferente. Uma imagem diferente, não é? Uma imagem diferente. E então acho que tem um certo encanto. É verdade. Há que falarmos das coisas boas que nós temos. Portanto, a partir de agora, 263-595-582 é o número para onde podem ligar. E o primeiro ouvinte já aqui está connosco. Olá, muito bom dia. É o Hugo, é Zamora Correia. Tudo e com o Hugo também. O Hugo, eu hoje tenho um convidado. Está aqui no Lajinha comigo. Sabes me dizer quantos temas tem este CD do Lajinha? 20. É o Hugo. Daqui a pouco já te digo se acertaste ou não. Um beijinho. E obrigada. Ainda não. Às três, isso mesmo. Um beijinho, Hugo. Obrigada. O Hugo foi aqui o primeiro a falar connosco. Mas você que está aí em casa também pode ligar. A partir de agora, durante os próximos minutos, vamos estar aqui à conversa com o Lajinha e consigo estar desse lado. Olá, muito bom dia. Bom dia. E agora pode cumprimentar o Lajinha. Não estás a ouvir, Ricardo? Só se segurar para o Lajinha. Sim. E eu realmente quero um instrumental. É tema muito forte. É tema muito boa. É tema muito boa. É tema muito boa. Tem um instrumental muito bom. Muito, muito bom trabalho. Tem, portanto, em particular um acordeão, não é? E eu estou bastante boa. Em portanto, não. Pode. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E um beijinho também. Muito obrigada pela mensagem. Obrigada. A Maria Isabel a ligar-nos de Santarém. Nesta altura, passam 40 minutos das 11. Portanto, nós temos cerca de 10 minutos para o nosso passatempo. Aproveito para ligar-nos. E já está mais aldeia lá. A minha mão que esta chamada é como porque irei colocar uma desespera. 2, 3, 3, 5, 9, 5, 5, 8, 2. É este número pronto. Pode ligar para falar connosco e para tentar a sorte. Está aqui para oferecer um CD com este novo trabalho do Lajinha no escurinho do cinema. Então, pode ligar. 2, 3, 3, 5, 9, 5, 5, 8, 2. Se tens estado com atenção à nossa conversa, também é fácil. Porque já falamos aqui enquanto os temas são. Olá, muito bom dia. Olá, Catarina. Bom dia. Bom dia com o seu convidado de trabalho. Bom dia, Maria José. Como é que está? Bom dia. Está tudo bem? Muitas carapadas. Já está a respeito. Já para ir preparar os almoços, não é? Exatamente. Então, o meu convidado é o Lajinha. Pode falar um bocadinho com ele. Olá, bom dia. Descenda a ouvir a entrevista. Muito obrigada. Diga-me lá. É comidinha boa? Eu já tenho fome. Como é que... Como é que o Lajinha diz? Diga-me sempre uma longa carreira e diz-me-me que só sempre na música portuguesa que é a onde nós gostamos. Muito obrigado. Muito obrigada, Maria José. E quantos temas acham que tem este sede de Lajinha? Ora, eu não tive com atenção. A Catarina disse que eu já tinha dito, mas eu não tive com atenção. Dezenove. Dezenove. Muito obrigada. Um beijinho, Maria José. Obrigada. A Maria José Learmos de Alenqueres. 263-595-582. Vamos já para mais uma chamada. Olá, bom dia. Bom dia. E agora falo como? De Sul. De Sul. Irene, conhece o Lajinha? Claro que sim. Olá, Irene. Está boa? Tudo bem? Está frio esse tubo ou calor? Frio, frio. Frio, frio. Se não fosse tu que a porta lentejante, não sei como é que passava até aqui. Ah, eu também. Também é. Oi, Irene. E conhece bem as músicas do Lajinha? Todas. Qual é a sua preferida? Qual é a sua preferida? Oh, é todas. São todas? Então daqui a pouquinho já vamos aqui escutar mais uma. e quantos timas tem este CD? Hein? Oh, Irene, não percebi. Você disse quantas? 10. 10 só. Já conheço o Lajinha há tanto tempo. Acho que é mais um bocadinho. Veja lá. Diga lá aí o número mais alto. Tem que ser o número mais alto. Sim. 18. Pronto. Assim já está um bocadinho melhor. Irene, foi um gosto ter lá aqui. Muito obrigada por ter ligado. Beijinhos. Beijinhos. Obrigado. Um bom dia para Setúbal. Obrigada. A Irene Oliveira, a ligar aqui de Setúbal. Portanto, muita gente. Provavelmente a Irene já a ver a entrevista aqui também. Talvez pela internet. 263-595-582. É este número. Pode-se continuar a ligar para conversar um pouquinho com o nosso convidado de hoje. E depois, no final, vamos dizer se alguém acessou a gente que vai levar um CD do Lajinha. Eu também tenho que ser presença de Ricardo. Mas não faz mal, porque Ricardo é mesmo o meu nome. Temos mais um ouvinte lá. Muito bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, menina Amélia. Como é que está? Eu. Oi, que estou apresentada. Olha, está você muito bem. Está no quentinho, não é? Sim, sim. Como não está? Faz você muito bem. A Amélia, que está bem constipada, mas como quer ir aos fados, então ela tem que ter cuidado. Ah, está a recuperar. Está a recuperar já. Que é para depois para cantar. É assim ou não? Ah, não vai cantar, mas vai encantar. De certeza absoluta. Por isso é que tem que estar fina para sábado. A Amélia só tem mais idade, mas de resto é uma jovem. Oh Amélia, e está a gostar da nossa entrevista de hoje? Sim, eu já tenho ouvido o Ricardo. Mas já tinha que ouvir o Ricardo de novo. Sim. As músicas de Deus. Convidam-se a bater o pezinho, não é? Hoje, para a gente ir de baixo, o bom de baixo, o bom de baixo. O bom de baixo, o bom de baixo. O bom de baixo também faz o programa do baleiro. O bom de baixo, o bom de baixo, o bom de baixo, o bom de baixo, o bom de baixo. E se vai a alguma festa, não perda a música de baixo. É assim, é que é. É assim, é que é. Isto é que é. Nós precisamos de clientes assim. Porque eu, e eu queria agora de um pás. E já iai mais distante a pé, poucas, a pé, e a felicidade. Pois, porque anteriore era assim. Era. Tinha para dar o pás. O bom de baixo, e eu havia. Estava, não, que eu havia. E só estava há alguns anos. Um beijinho grande e a continuação foi boa, até amanhã, também na nossa companhia. Muito obrigado. A vida é dura. A vida é dura para quem é mole. Amélia, um beijinho grande. Obrigada. Obrigada. Amélia, em Salvador, Redmax, também aconteceu um pouquinho connosco. Já passam 46 minutos das ondas. Isto é o tempo que voa, não é? É um instantinho. Olá, muito bom dia. E agora, como eu falo? Patrícia, contigo, dá um leio de um beijo. Bem disposta. E gosta de ouvir o leijinho? Ora bem, qual é a música preferida dele? Neste álbum. Ah, está incluída está, Patrícia. Como é que estás? Tudo bem? A Patrícia tem um negócio local de pão, faz um tom espetacular. Ó, ora bem, ora bem. Muito obrigada por muito felicidade. Está incluída, sim senhora, o calor dos teus abraços está incluída neste CD. Aliás, essa música foi também dedicada a uma pessoa que nós temos de amizade em comum, Fernanda Ferro, que era uma das músicas favoritas. Isto é um grupo pessoal que habitualmente costumam ir sempre aos bailes, normalmente todo bem engatado. Sim. Juntam-se todos e costumam ir a aparecer nos bailes, sempre que eu estou aqui mais para estes bailes. Ah, não é verdade? Ah, e então gosto muito desta música, que é o calor dos teus abraços. Ó, Patrícia, então se conhece mais ou menos as músicas do Rinha, deve-te saber dizer quantos temas tem este CD, que é um CD assim grandinho. 19. 19? É? Daqui a pouco eu já vou dizer se está correto, não sei se quer dizer que vai dar alguma coisa ao Ricardo. Sim, afinal, dizem que ele sabe o que é que eu quero estar cerca dele, não é? Vejo-lhe muito sucesso na sua carreira e a lhe dá-lhe salto também e pronto, é desejo-te muito bom que ele é muito feliz e muito mais. Eu agradeço e retribuo, portanto, aquilo que desejas para mim e desejo-lhe para ti em novo. Aliás, a Patrícia também tem uma filhota que agora está a tirar o recordeão e já vai até mesmo. Tem aqui o professor, tem aqui o professor, ó, o Patrícia. Sim? Sim? Para lhe dizer que a Ana Cia vai estar presente no dia 8, de vez em, a fazer um espetáculo de convidência grave ao Tomás. Olha bem, na Fajarda. Exatamente. Então, fica aqui também o convite, porque também nunca é demais falar-nos nesta causa e quem tiver a oportunidade que vá também assistir-se a este evento. Para além de ver de perto os nossos cantores, ajuda também esta causa que também merece. Patrícia, um beijinho, muito obrigada. E sempre que queira divulgar também aqui alguma das presenças, é só enviar-nos um e-mail que nós deslizamos, está bem? Ok. Um beijinho e muito obrigada. Obrigado. Cumprimentos para todos. Obrigada. Patrícia Coutinho, da Aldeia do Poço, também há conversa connosco nesta hora. Ainda vou dar mais 3, 4 minutos, depois vamos mesmo ter terminado a nossa conversa, mas temos mais um ouvinte. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, ouvinte. E o ouvinte foi tão rápido a candidato que nos colocou em um espécie de novamente. 2, 3, 3, 5, 9, 5, 5, 8, 2. É este número para conversar connosco, para trocar aqui umas palavrinhas com o nosso convidado de hoje. Ricardo, ainda antes de terminarmos esta conversa, porque também já não vamos ter muito tempo, próximos espetáculos onde possamos ver o Lajina ao Vídeo? No próximo domingo, vou estar aqui relativamente perto. Ainda é bastante bom, mas já é mais para esta zona e possivelmente vocês até devem chegar lá. Vou estar numa festa na Sertana. Na Sertana? Sim. Também, não é? Não é muito distante, uma memória de caminho, mais ou menos. Sim, sim. Vou lá estar. Mas, de qualquer maneira, tem sempre a minha agenda. Eu coloco sempre no Facebook. No Facebook? No Instagram. É Lajinha Oficial para os dois. Instagram, Facebook. E assim o pessoal pode ligar. Para comissões de festas que queiram contactar com o Lajinha para um espetáculo, também através da página? Sim, os meus contatos estão todos online. Olha, então depois também podem ligar aqui para a Rádio. E nós também passamos. E desde já fica em aberto o convite para o próximo LEN, para a nossa Gala de Música Portuguesa, que este ano realizamos e é para continuar. Portanto, normalmente no mês de Maio, se o Ricardo tiver a oportunidade, fico já com o convite aqui, meio formalizado, para depois também poder estar presente. Agora, no final da entrevista, oficializamos isso. Vemos qual é a verdade. E nós vamos atendendo ainda mais um ouvinte, assim, muito rapidamente. Olá, bom dia. Bom dia. Muito rápido, menina Marta. Pode cumprimentar o Lajinha. Bom dia. Bom dia. Está tudo bem, por aí? Por aqui também. Agora, depois de já de aqui, por 4 metros, fica perto do... De Almeirinho? De 2 metros, ao Almeirinho. Almeirinho, sim. Passos dos níveis é logo a seguir. Passos dos níveis é logo a seguir ao Almeirinho. Quando? Vamos deste lado, não é? Quando? Sim, exatamente. Vamos dar o Lajinha, muito rapidamente, para o Lajinha, porque todos os exercícios, muito importante para ele, para a vida dele, muito baixa e profissional, e que continua com muito espertáceis, cada vez mais. Está tudo bem, né? Sim, e quando não acordam, não se percebeu, porque é a certeza que ele pode ver, não é? 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 E quantos temas? Quantos temas? 20. Marta, um beijinho, muito obrigada. Um beijinho que se encontram a vocês, a vocês, a todos. Obrigada, um beijinho, Marta. Obrigada. Ricardo, para terminarmos a nossa conversa, uma mensagem que queres deixar para quem está connosco, através da rádio, através da internet? Quero felicitar aqui, todo o auditório da Rádio Marinhais, quero felicitar o vosso trabalho, porque, já disse aqui há pouco, é muito importante este trabalho que os vários locais fazem, divulgando a música dos portugueses de Portugal, vamos chamar assim, o facto de abrirem aqui as portas, visitar em abrir aqui os vossos espaços, para que pessoas como eu, possam divulgar e chegar um pouco mais longe, e eu espero que tenham conseguido passar aqui a mensagem, que as pessoas estejam ouvindo, que o possam, depois, entretanto, através do Youtube, do Facebook, do Instagram, ligarem-se à minha página, e ficarem a conhecer um pouco mais do legismo, um pouco mais do trabalho, do baile do legismo, e, quem sabe, começar a ter mais espectáculos aqui deste lado. Ricardo, eu agradeço mais uma vez também a tua disponibilidade, parabéns até à Rádio Marinhais, por mostrar-lhes aqui um pouco do trabalho, dizer-lhes que as portas vão estar sempre abertas, portanto, para qualquer divulgação de algum evento aqui próximo, ou para qualquer informação que nos queiras passar, as portas estão abertas para receber. Muito obrigado, apenas aqui cumprimentar o pessoal da País Real, que é a minha editora, está aqui em periferia convosco, um abraço para eles. Um boizinho também para o Paquito e também para a Ana Pedro, que costumam também trazer-nos, ou dar-nos a oportunidade de trazermos aos nossos estúdios, os nossos artistas também. Vostos muito sucesso aqui para a vossa equipa e para a vossa amizadeira. E temos que dizer que quantos temas? São 20 temas. São 20 temas. Conseguimos dois CDs ou não? Conseguimos dois CDs. Conseguimos dois CDs. Então, um para o Hugo em Samora Correia, o outro para a Marta em Passos dos Negros. Curiosamente, o primeiro e o último ouvindo que falaram connosco. Cada um deles vai ter direito a um CD do Ricardo Laginha, que vamos deixar aqui em estúdio para levantar. Ricardo, mais uma vez um beijinho. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E nós terminamos esta hora a escutarmos o Laginha no calor dos teus abraços, um tema que foi sugerido há pouco e é com este tema que também abrimos a nossa próxima hora. Até já. Está feito. Então vamos nos pedir aqui do pessoal que se ligou. Vocês também têm página na internet, não é? Temos a www.radiomarinhaes.pt E os Facebooks também. Facebook Amo Rádio Marinhais. Pronto. Está aqui o convite feito. Eu vou deixar aqui o link. Quem se quiser ligar, faça o favor. E também a seguir o vosso programa. Obrigada. Muito obrigado. Muito sucesso para vocês. E agora vamos estar inscritos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.